Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Provavelmente, queridos irmãos, vocês já viram algumas fotos que estão rodando aí nos grupos de WhatsApp e Instagram de crianças participando de algo que parece uma doutrinação satânica. Eu quero até colocar umas duas imagens aqui para vocês verem. Pois bem, quem postou e foi o primeiro a denunciar essa situação foi nosso querido Padre José Eduardo. Eu até quero ler aqui o que o Padre falou a respeito dessa situação. Vejam que fofo. As criancinhas sendo doutrinadas no satanismo. A nossa sociedade laica quer retirar toda a menção de Deus dos lugares públicos, especialmente das escolas. Mas acha bonitinho difundir o culto a satã. Quando se dizia que o grande objetivo da revolução era a introdução da demonolatria, todos diziam que era loucura. De fato, há dez anos, quando se dizia que os padres seriam perseguidos por ensinarem a doutrina moral sexual, segundo a tradição da igreja, todos nos chamavam de loucos. A revolução avança, mas quanto mais chega ao seu apogeu, mais se aproxima de sua autodestruição. O diabo não tem amigos. Essa foto é da Pumpkin, que postou uma publicidade com crianças num culto-aula de satanismo nos Estados Unidos. Alguns leitores estão dizendo que as imagens são criadas por inteligência artificial. No Instagram, em que as imagens foram postadas, não conseguimos ver alusão a isso. Vimos que o projeto realmente existe como After School Satan Club, na página. Em todo caso, a mera cogitação dessa situação nos deveria preocupar vivamente. Então, essa é a publicação do Padre José Augusto. O que eu tenho a dizer, meus irmãos? Que Deus nos defenda. Porque hoje está se tornando cada vez mais difícil falar de Deus. Quando você, no próprio culto católico, na missa, nos grupos de oração, nas pastorais, nos movimentos, Quando você ensina a doutrina católica, muitas vezes você é taxado de uma pessoa completamente retrógrada. Que os tempos mudaram. Nós escutamos muitas vezes isso. Escolas nem se fala. Como que você vai falar de Deus na escola? Não pode mais. É absurdo. O Estado é laico e não pode pronunciar o nome de Deus. Sendo que o Brasil ainda é 90% cristão. E não pode falar. Precisamos rezar muito, meus irmãos. Porque os tempos são difíceis. Padres não podem anunciar verdadeiramente o Evangelho. Os leigos ainda estão conseguindo em seus apostolados, mas nós não sabemos até quando. Porém, quando há uma inversão, nós não vemos o mesmo discurso. Por exemplo, tem alguma tradição dos povos originários, indígenas? O povo vai dizer que é bonito. Que bom, isso é uma tradição, uma cultura. Agora, quando nós trazemos a tradição católica, meu Deus, vocês não podem querer impor isso. E daí, quando nós vemos, também com relação a outro tipo de religiões, a outro tipo de situações, não há, não há nenhum tipo de perseguição. Todas as religiões são boas. Tem que deixar o povo ser livre para escolher. Tudo bem, Deus deu o livre-arbítrio realmente. Mas, quando chega no nosso direito, ele não está existindo. Querem entrar dentro das nossas igrejas, fazer manifestações, como ocorreu em Curitiba. E são várias e várias situações que nos levam a refletir muito, como essa que o Padre José Augusto trouxe. Provavelmente vocês viram, não é uma coisa tão nova, desde ontem está sendo bem divulgada aí na mídia. Talvez você que não acompanha as redes sociais possa ver pela primeira vez aqui no YouTube. Mas, enfim, fica o meu pensamento. Rezemos muito, meus irmãos. Defendamos a nossa fé. Porque a palavra de Deus, ela não erra. Em Efésios, vai dizer que não é contra homens de carne e sangue que nós estamos lutando. Mas, contra as forças do mal que estão espalhadas nos ares. Então, estejamos preparados. Preparados para defender a fé. Preparados, realmente, para lutar pelo que nós acreditamos. Porque os tempos, os tempos são difíceis. Mas, será que alguns anos atrás, a imagem que eu coloquei no começo do vídeo, era algo que nós poderíamos achar como algo normal? Não. Mas, no mundo onde as coisas estão se invertendo todas, isso já está se tornando normal. Porém, adorar a Deus, rezar missa, receber comunhão de joelhos na boca, a missa tridentina. Opa, isso já não pode. Não pode porque isso, de certa forma, afeta. Bom, sei lá. Está tudo invertido. Está tudo invertido. Que Deus nos proteja. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.